Ninguém segura o Urubu, campeão da Liberta 2022. Venha ganhar dinheiro se divertindo com os jogos da Cool One. No Bingo você compra sua cartela por apenas R$ 1 e concorre a 3 prêmios. Se você for o primeiro a completar uma linha, você ganha. Completando duas linhas, você ganha mais. E completando tudo, Bingo! Faça seu cadastro e ganhe 100% de bônus no primeiro depósito. Na Cool One é jogar e ganhar. Link na descrição. O Urubu foi campeão invicto e só teve um empate. E o Furacão, como tá? Esse aí sonharam demais. Você que se liga na fuleiragem! Desliga o miojo do fogo e deixa pra comer depois do vídeo. Não esqueça de botar logo o tempero pra pegar o gosto. Eita, o abraço dos véi. Juntando os dois aí dá uns 200 anos. Vamos embora que o jogo foi mais movimentado que fila de Cosme e Damião em casa do interior. E foi o Furacão que começou com gosto de gás com Vitor Roque. Esse menino é danado. Tem esse outro danadinho também, que botou Quente pra cima de Santos. Vitinho. Vixe, com um nome desse vai ficar só no quase. Hã? Agora essa bola deixou o Zurubu mais assustado que Minhoca atravessando o Galinheiro. Alex Santana perdeu a melhor chance do Redemunho de Pia. Aí teve um chute de um lado com o Rodelindo. Teve um do outro com o Vitinho. Mas o lance crucial do jogo foi esse. Pedro Henrique, que já tinha amarelo, fez essa bizonhice. E dois amarelo é o que, Chicó? Banho de bica mais cedo. Ei, Laiá. Filipão ficou bem mansinho. E essa cipuada de João Gomes? Agora o lance do gol, numa tabelinha massa do Urubu. Sabe de quem? Gabi Poker. O homem é frechado demais. Quatro gols em três finais. E dessa vez não podem nem chamar de varmengo, João. Mas vão chamar do mesmo jeito, Chicó. Vamos pro segundo tempo, que ainda tem resenha pra contar. João Gomes pegou mais um rebote. Isso é pegada de vaqueiro. Agora esse gol perdido de Gabi Poker foi imoral. Pois é, e quase fez falta. Teve esse de Pedro Queixada também, que passou na orelha da trave. E o furacãozinho fez o que no segundo tempo? Fez mais raiva que chutou pro gol. Mas até que deu um sustinho no Urubu. E fim de papo. Flamengo campeão da Liberta. Campeão não, João. Tricampeão. Os ante uma hora dessa ficar como? E Felipão, que falou um monte de coisa. Tô doido pra ver o que ele disse depois do jogo. Fala aí, Felipão. Felipão, você falou que o Flamengo era um time normal, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Como é que você encara essa derrota? O resultado... Alô? O resultado é um resultado de quem é melhor. Eu falei o quê? Flamengo. Eu falei o quê do Flamengo? O Flamengo é um time melhor, pô. O Flamengo é melhor. Eu falei o quê do Flamengo? O Flamengo é melhor que nós, pô. Ele foi lá, ganhou, levantou a taça. Pronto, acabou. Deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal e não deixe de se cadastrar na Kuan e jogue à vontade e tenha sua tão sonhada renda extra. Link na descrição.